17 de dezembro de 2023, Goiânia, Goiás. Quando Leonardo Pereira Alves abriu a porta de sua casa para Amanda Partata, ele imaginava que seria visitado pela futura mãe de seu neto. Amanda trazia quitutes e sucos para um café da manhã em família. Família essa que em breve estaria destruída. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. O tempo urge. Tem até aquela música, ei Goiânia, não deu para segurar a barra, por isso eu entrei em plantão. Não deu, esse caso que chegou chegando, que vem só confirmar aquilo que o doutor Guido Palomba sempre fala, como crimes familiares gostam de datas importantes. Sejam datas internas, como aniversários, aniversário de casamento e tudo mais, como eu sempre cito, Suzane Bonrich-Tofen, que pediu de aniversário a morte dos pais, Ana Flávia Gonçalves, que mata os pais no dia do casamento, no dia de festejo, quando eles se conheceram, a data do aniversário de casamento, mas também dia das mães, Natal e Ano Novo. Este crime que aconteceu agora em Goiânia, que está mexendo com todos nós e que mereceu sim que eu me sentasse aqui, fosse atrás, porque eu já estava muito curioso sobre isso, vi que muita gente estava pedindo, vem a confirmar que pessoas que querem destruir a família vão buscar momentos que marcarão para sempre todos os outros ficarem vivos, principalmente quando você quer transformar mortos em vivos, ou vivos em mortos, vamos dizer assim. Que foi o caso, a gente vai entrar em uma análise, é um plantão, não vou trazer 500 mil coisas, porque ainda não tenho, vou trazer o que eu consegui ver do que saiu de coletiva, disso, daquilo, já estou programando entrevistas para começo de janeiro, mas o que me mostra muito aqui, em uma análise, gente, eu não sou eu, não sou a Amanda em quem eu vou entrar daqui a pouco, que se dizia até psicólogo, eu não sou psicólogo, não sou nada, eu sou um curioso da vida, e entrevistei muitas pessoas que entendem disso, então com base em tudo isso que eu venho adquirindo, absorvendo de perguntas que eu fiz e que eu gostaria de fazer para a Ana Beatriz, para a Rosângela, para o Guido, para o Carlos, mas que ficarão para o ano que vem, para 2024, porque eu estou gravando isso aqui, na urgência da coisa, no quente do quente, hoje, dia 21 de dezembro, dia inclusive que faz 20 anos que meu papaizinho se foi, porque ele está aqui comigo sempre, junto com o Odete, Reutmann ali, estamos todos juntos, eu resolvi entrar aqui para falarmos desse caso que mexeu e está mexendo com todo mundo, e vai mexer cada vez mais, mas antes, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, se puder seja membro, se puder está tudo certo, você venha comigo até o final deste vídeo, que promete. Sempre Odete com a gente, meu amorzinho, vai ficar aqui, porque ela está conosco, quem também está conosco, essa história terrível, que tomou todos os portais, jornais, revistas, comentários, Instagram, Twitter, tudo, ele tomou tudo, porque é aquele crime que você olha e fala, será que não podia acontecer comigo isso também? Será que eu não posso conhecer uma pessoa, digamos, problemática, que venha me querer tão mal, que me queira tornar um zumbi? Porque, com certeza, tudo que Amanda Patata fez, ela não fez para matar aquelas pessoas, ela fez para chegar num objetivo, que seria, com certeza, marcar para sempre aquele ex-namorado que não mais a quis. Vamos entender um pouco, entender o que deu para entender ainda da Amanda Patata. Os familiares dela ainda não foram ouvidos nem pela polícia, e eu acredito que, quando forem, se forem, eles trariam muitos elementos dessa mulher de 31 anos. Como a Rosângela Monteiro sempre diz, a maturidade vai deixando o criminoso, eu não vou dizer que ela é uma psicopata porque ela não foi diagnosticada, o delegado, inclusive, fala da frieza dela, que tem um ar de psicopatia, ninguém pode cravar isso, óbvio que não, a não ser que laudada ela seja, mas a Amanda já traz elementos muito importantes, por exemplo, na audiência de custódia dela, ela fala de algumas coisas, e eu imagino, como diz a Rosângela, que o tempo da maturidade vai deixando o criminoso mais, com mais casca, o que ela fez anteriormente, que é, se a família não falar, a polícia já está levantando. Amanda Patata tinha 31 anos, e se você olhar o Instagram dela, ela se coloca como advogada, psicóloga e mãe. Tem várias mentiras aqui, mãe ela não é, e ela não estava grávida. Olha só, a gente vai chegar na gravidez, que é quase um estopim de tudo isso. Ela grávida não estava, não sei se ela um dia esteve, mas ela não estava e não estava há algum tempo, como o delegado conta. Aliás, já de antemão, parabéns para o delegado Carlos Alfama, espero te entrevistar em breve sobre esse caso e outros que você tenha feito, que foi graças à rapidez da polícia de Goiás, polícia de Goiânia, que estamos aqui, já com esse caso resolvido em pouquíssimos dias, e que quase poderia ter se tornado uma escola base. Também vamos falar disso. Então, parabéns para o delegado que conseguiu trazer clareza, luz, a uma história tão sórdida e tão terrível, que poderia ter se tornado uma coisa ainda, uma hecatomia ainda pior, em cima de uma doceria que nada tinha a ver. Mas esse delegado, inclusive, já levantou coisas sobre a história da Amanda, que, por exemplo, ela não se pode confirmar se ela fez ou não faculdade de psicologia. Isso ainda vai ser colocado. Ela se diz psicóloga na sua rede social, que tem uns 18 mil seguidores e você percebe que ali deve ter seguidor comprado, porque ela não tem o que a gente chama de... Ou ela é irrelevante para quem segue, o que transforma o perfil dela numa bobagem, ou ela compra seguidor porque ela não tem aquela caráctea. Se você tem 17 mil seguidores, você precisa ter pelo menos 500 curtidos, 400 curtidos, você precisa ter muitos comentários, assim por diante. Aqui nem tem gente aí com mais de 100 mil seguidores com nada. Então você ou é irrelevante, o que é mais triste, ou você está claramente comprando. Você pode comprar comentário, mas custa. Uma hora você não vai ter dinheiro para isso. Então você percebe que ela quer criar todo, não só uma máscara social, como uma máscara comportamental do que ela é, como uma pessoa hype, que ela, em princípio, gostaria de ser, ou parece ser, dentro do que se levantou dela. Mas o delegado já traz alguns elementos importantes. Ela não está cadastrada lá no CRM de psicologia. Por exemplo, o Carlos, ele tem o CRM dele, não sei, é CRP, não sei o que há. Aquele conselho, não sei das quantas, que você tem que ter aquele número, aquele DRT dele. Por quê? Você tem profissões que você precisa estar cadastrado, porque esse cadastro é que te dá o direito de exercer algo a mais. Então, por exemplo, para você ser terapeuta, porque você vai conviver com outra pessoa e tratar ela mentalmente, você precisa estar cadastrado nesse conselho. Para você ser engenheiro e poder trabalhar, você precisa ter o CREA. Para você ser advogado, você precisa ter a OAB. Para você ser médico, você precisa ter o CRM. O que não significa que pessoas que não tenham isso, não tenham feito a faculdade disso. Por exemplo, um juiz, ele não tem a OAB, porque ele nem pode ser advogado. Mas ele fez direito, então ele é bacharel em direito. Uma pessoa que é diretora de recursos humanos, ela pode ter feito faculdade de psicologia, mas ela não vai ser terapeuta, então ela não precisa ter esse CRM aí de psicologia. O fato de o Conselho Regional de Psicologia, CRP, viu? CRP, dizer que a Amanda não está cadastrada ali, não tira dela a possibilidade de ela ter feito uma faculdade de psicologia. Isso com o tempo da investigação e com ela mesma colocando, ela vai trazer elementos que vão confirmar ou desconfirmar. Como ela já passeia por falsificações, nada impede de ela apresentar um diploma que não seja real. Mas aí vai, uma perícia qualquer vai mostrar, entra em contato com a faculdade, fala, escuta, essa garota realmente fez? A faculdade fala, quem é essa moça? Então, mas já trabalham elementos, porque ela se vendia como psicóloga, como uma pessoa que poderia te tratar, e não como uma bacharel em psicologia, vamos dizer. O médico, por exemplo, pode ter feito faculdade e não entrou no CRM, não quer ser médico, mas eu fiz faculdade de medicina. Entendeu? Porque você até paga mensalmente uma taxa para você ter. Você pode ser um engenheiro que você não está mais exercente, você não vai ter o CREA. Aí você suspende, quando você quiser voltar, você vai lá e reativa o CREA e acabou. Você tem o direito que você fez a faculdade, o que não significa que se você não tiver o CREA, a tua faculdade morreu. Entendeu? Só para deixar isso claro, porque tem muita gente falando que ela não fez faculdade, e a gente não tem essa informação ainda, que ela não tenha feito a faculdade de psicologia. Ela se diz advogada. Parece que ela tem a OAB, porque isso não foi levantado como uma mentira. Ela já até se auto-intitula ex-advogada. Ela pode, então, ter feito faculdade, ter tido a OAB, suspendeu e não exerce mais a função. Isso parece que não é verdade. Então, né? Mãe, ela não é, porque ela não tem filho. Ela não estava grávida. E ela não está grávida. E não está grávida há algum tempo. Então, você tem duas grandes mentiras aqui. Pelo Instagram dela, você percebe que ela quer ser uma influencer mental. Então, você tem muitas coisas ali. Ela fala de muitos livros. E livros interessantes, tem títulos absurdos que ela traz, que são como se ela estivesse aqui, tentando te mostrar que ela... que você corre o risco de ser uma pessoa ruim. Ela não, porque ela está te mostrando. Ela, inclusive, faz uma resenha sobre cada livro. Ela escreve muito bem, por sinal. Não é ruim. O texto dela é bom. E ela realmente lê o livro. Ela não lê a orelha. Então, é uma coisa assim que você fica... Gente, ela está brincando o tempo inteiro. Porque ela está falando de títulos de livros que, confirmado que ela seja a assassina do sogro... Do ex-sogro, que nem sogro, né? Do seu Leonardo Pereira Alves e da Luzia Alves, que é a mãe do Leonardo, confirmado ela tendo matado esses dois. Então, aí pode ser chamado de assassina. Por enquanto, ela suspeita. Então, ainda temos que tomar cuidado também com essas coisas. Mas, esse Instagram dela, eu estou passando uma parte aqui, ele já traz elementos de uma pessoa que está o tempo inteiro controlando a informação que está te entregando e brincando. Sendo ela uma psicopata, sendo ela uma pessoa confirmada com esse transtorno de personalidade, você percebe que ela já estava passos à frente tirando sarro de todo mundo. O que é característico de quem é assim. Então, ali você vai já mapeando ela. A polícia também levanta que a Amanda... Mas, isso se descobriu tudo agora. Quem estava convivendo com ela não sabia de nada disso. Então, ela tinha, primeiro, uma máscara social muito boa, uma moça muito bonita, uma moça eloquente, uma moça que escreve bem, uma moça que tem lá o seu perfil com quase 20 mil seguidores, as pessoas acreditam. Ela tinha um trabalho quase como uma coach, quase uma caite torre, só que com mais qualidade intelectual. Ela tem mais verborragia, uma mulher com 31 anos, a gente fala sempre que o diabo é diabo, não porque é mal, é porque é velho. Então, ela já chegou, passou dos 30, ela já está com mais sacação, ela já errou bastante, que a gente vai descobrir agora. Mas, durante aquele período em que ela estava, ela não tinha ali qualquer possibilidade de quem estava convivendo com ela saber desse passado, porque o passado que lhe condenava, inclusive, eram de outros lugares. Não, ali, hein? Também tinha em Goiás, vou falar, mas assim, quem, o, 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 esse pobre homem, esse último namorado dela, de quem ela dizia estar grávida e que matou o seu pai e a sua avó, ele não tinha, possivelmente, conhecimento que a polícia levantar agora, que ela já tinha. Boletim de ocorrência no Rio de Janeiro, por estelionato. Ela tem boletim de ocorrência em São Paulo, contra ela, que a gente não sabe ainda o que é. boletim de ocorrência em Goiás, também por estelionato e outras coisas, estão sendo levantados. Por exemplo, que ela, na pequena cidade lá onde ela vivia, ali no interior de Goiás, porque ela é de Goiânia, ela é de Goiás, ela, que horror, meu Deus do céu, ela estava aliciando, ela se fez passar por psicóloga, fazendo estágio de psicologia numa escola infantil, juvenil lá. E ela tem, parece que já está em investigação isso forte, pelo que foi colocado, é real, ela liciava crianças entre 10 e 16 anos para sexo e álcool com ela. Aí falaram, é pedófila, e falaram assim, não, pelo que o doutor Guido, doutora Rosange, doutor Cato, todo mundo que eu já entrevistei na vida, já me explicaram, a pedofilia, ela não seria uma pedófila, ela seria uma pederasta mulher, porque pederasta, para as pessoas entenderem, é um homem adulto que tem relações com homens adolescentes, é isso que significa pederasta. Então, aqui fazendo, pegando uma palavra que não coloca adultos que transam com adolescentes, eu colocaria ela mais como uma pederasta, porque ela já saiu daquela fase em púbere, 10, 12 anos, você já vai, você já vai, você não está naquela fase que a Rosange já explicou sempre. Não estou dizendo que não é crime, gente, só estou dizendo o que ela tem, entendeu? O transtorno, sei lá o que que é, não, seria pedofilia, seria, é uma tarada no sentido de pegar criança e adolescente, confirmado isso, mas, não é uma pedófila, no sentido exato, da sua mais completa e complexa tradução do que é isso. Mas, a Amanda Partata, ela estava, ela conheceu um rapaz, que a gente, é muito chamado de Leonardo Filho, que deve ser por conta da vítima, a gente, eu não sei se o nome dele é realmente Leonardo, mas, se chama, se chamam ele de Leonardo Filho, ela teria conhecido Leonardo Filho, não sei quantos anos ele tem, o que ele faz, como ele faz, porque, além de tudo, a família está em luto, e a gente tem que respeitar esse momento, mas, como esse caso, muita gente teve, está tendo curiosidade, e eu também, eu já vou fazer esse plantão parte 1, lógico que eu vou ter uma live com a Rosângela, em breve, sobre essa história, mas já com ela mais completa, aqui vale a pena, é só a gente já ir conhecendo melhor, essa personagem, ela conhece, não sei onde, não sei como, não sei que momento, não sei como foi, pode ter sido por mídia social, pode ter sido num bar, pode ter sido via amigos, não sabemos, mas, de fato, ela conhece Leonardo Filho, a Amanda Partata, ela conhece o Leonardo Filho, com quem tem uma relação de um mês e meio, beleza? Um mês e meio, nessa relação de um mês e meio, o Leonardo, ele teria terminado com ela, inclusive, no dia 17 de julho, ele teria terminado com ela, no dia 27 de julho, de 2023, só que oficializou o término, não sei por que se oficializou o término, só no dia 10 de agosto de 2023, ela veio com uma história, de que ela estaria grávida, do Leonardo Filho, e a família do Leonardo, até ficou feliz, ele ficou, por isso que eu acho que deve ter terminado, oficialmente, porque ela, acho que quando ele foi terminar, ela falou, estou grávida, e ela falou, ele falou, ai meu Deus, então vamos tentar, e acabou, e ela chega, inclusive, gente, seguinte, a polícia já tem se comprovado, pelo EML, que ela não estava grávida, nem agora, dia 17 de dezembro, quando tudo aconteceu, nem antes, nem há algum tempo, ela não está grávida, significa, que ela não estava grávida, quando ela falou, que estaria, não sabemos, isso é agora, que eu acho que os médicos vão entrar, vendo melhor, ela apresentou, exames, para a polícia, mostrando que ela estaria grávida, só que, na primeira perícia rápida, pelo que a polícia de Goiás, já aponta, tem indícios sérios, de falsificação, nesses exames, que ela teria apresentado, para a família do Leonardo, mostrando que ela estava grávida, inclusive, ela teria feito, um outro exame, que hoje em dia é feito, que eu, sinceramente, não entendo por que isso, que é o tal do chá da revelação, ela conseguia até já saber, o sexo, dessa criança, e ela, fez até chá de revelação, com a família, e ela se mantinha, muito próxima, da família do Leonardo, pedindo, segundo a irmã do Leonardo, que tem alguns lugares que contam isso, inclusive na coletiva da polícia, essa irmã do Leonardo, fala que existe um desconforto familiar, e um desconforto, principalmente do Leonardo, por essa presença massiva, da Amanda Partata, em cima da família dele, porque, ele não queria mais ter nada com ela, ele teria o filho, ele ia, tudo certo, mas ele não quer nada com ela, mas ela, queria, essa rejeição, inclusive, vai dar tudo isso daí, e ele mesmo pedia, Amanda, por favor, vamos ficar mais distante, a gente vai ter filho, mas eu não quero você na casa dos meus pais, do meu pai, porque ali, não sei se a mãe também, por favor, vamos com respeito, não sei o que lá, a Amanda, insistindo, olha gente, eu conheci uma pessoa uma vez, que era exatamente assim, era insuportável, não foi comigo, foi com uma amiga minha, era insuportável, essa coitada, essa minha amiga chegava, estava lá, a namorada dela, dentro da casa com a mãe, almoçando com a mãe, jantando com a mãe dela, não dá, essas pessoas que são grudentas, chatas, elas têm que ter, sei lá, medida protetiva contra elas, porque, pode não cair morte, mas vai ser um inferno na vida dessas pessoas, esses stalkings são insuportáveis, quando o Leonardo termina com a Amanda, o Leonardo começa, inclusive, a receber ameaças, por telefones desconhecidos, por rede social, por Instagram, falsos, perfis falsos, e ameaças sérias, tem uma ameaça, inclusive, que a pessoa que ameaçava, falava assim, não adianta depois, como é que ia chorar, em cima do sangue, anotei aqui, que é tão, é tão pesado, uma pessoa escrever isso, e ela, uma coisa assim, que ela, mandava coisas assim, sabe, não adianta depois chorar, em cima do sangue derramado, eu não sei, o que que essa ameaça falava assim, se você não fizer tal, quando você ameaça, você vai fazer, se você, não me mandar um panetone, eu vou contar pra sua mãe, que você fez xixi na cama, sabe uma coisa assim, geralmente você tem uma chantagem, dentro de uma ameaça, não se foi colocado, o que essa ameaça exigia, em troca, para que nada acontecesse, inclusive, a danada, que isso é comprovado, que é ela, ela ainda, para ser despistada, ela escrevia assim, nas ameaças, e eu vou acabar com você, e com aquela sua namoradinha, aquela Amanda, então ela já se colocava, como sendo ameaçada, para que ela não fosse apontada, como autora, daquelas coisas, o Leonardo, fez boletins de ocorrência, por essas ameaças, porque inclusive, a própria família dele, também recebia essas ligações, ou eram ligações, que a pessoa ligava e ficava respirando, ou eram ligações que falavam absurdos, o Leonardo chegou a bloquear, mais de 100 números, de telefones, que chegavam em cima dele, mais de não sei quantos, perfis de Instagram, ele fez boletins de ocorrência, contra essas ameaças, e ali esses boletins ficaram sendo investigados, e são esses boletins, que vão culminar com, porque a investigação já estava existindo, que vão ajudar a polícia a ser tão rápida aqui, quando a gente descobrir tudo o que aconteceu, mas a Amanda, ficava ali, em cima da família, do Leonardo, querendo ser, sabe assim, ai filho, ela era uma mulher tão boa, ela esperava com certeza uma bobagem da gente, insuportável, ninguém vai casar com você, porque a sua mãe gosta da outra pessoa, porque o teu sogro gosta de você, ninguém vai casar assim, ninguém vai, para, se o outro não quer, chora, bebe um vinho com o amigo, vai para a boate, beija oito, e no dia seguinte se arrepende, grita na janela, mas não manda carta, não manda whatsapp, não manda flor, não enche o saco do outro que não te quer, aceita, a rejeição faz parte da vida, a gente também não quis tudo, ué, e está todo mundo aqui vivo, todo mundo um dia foi rejeitado, e todo mundo um dia rejeitou, e isso faz parte do ser humano, pelo amor de Deus, se você aí, não está entendendo que o outro ou a outra não te quer, amor da existência, terapia para você, eu tenho que fazer a grande, a grande, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que uma lei, eu quero virar uma lei, eu quero ser a própria lei, que todo mundo tem que fazer terapia até os 30 anos, obrigatoriamente, porque seríamos uma sociedade melhor, não teríamos esse tipo de crime, entendeu? Porque ela fica em cima da família do Leonardo, inclusive a família do Leonardo, vai ser avô, a avó do Leonardo, tchau, vai ser bisavó, aí, gente, como as pessoas são, não, eles inclusive pediam foto da barriga crescendo, ela mandava foto da barriga crescendo, lembrou também da grávida de canelinha, que tem aqui no canal, um comentário, que é um dos casos mais doidos que existe, e ela, vai nessa toada, mantendo essa gravidez, que, não se sabe se a época estava ou não, mas, que com certeza ela não estava, mais, e algum tempo ela já não mais está, ela vai enganando tudo e todos, durante algum tempo, e sendo a chata da história, porque a pessoa chata, também tinha que ter uma lei, você é chata, você vai pegar dois anos de cadeia, ai meu filho, ai deu chatice, chatice tinha que ser agravante, em coisas, essa moça deve ser, você vê pelo Instagram dela, ela escreve bem, mas você vê que ela quer ser muito, sabe, mas ela é boa, no texto, mas é uma coisa muito louca, uma coisa que você fala, nossa, a mulher quer mostrar como ela é inteligente, como ela é incrível, você precisa me ter de sua coach, aquelas pessoas que se tornam chatas, no final, e assim a toada foi tocando, ela chega, em Goiânia, porque ela não morava em Goiânia, na quinta-feira que antecede tudo, ela chega no dia 13 de dezembro, para ir visitar novamente, a família daquela chamava do meu ex-namorado, outra coisa que a gente tem que começar a fazer, gente, é o seguinte, para você dizer que uma pessoa é sua ex-namorada, tem que ter tempo, para você dizer que a pessoa é sua ex-namorada, tem que ter tempo, ninguém é ex-namorada, a não ser que você seja adolescente de 14 anos, beleza, agora você tem 31 anos, se você ficou com um cara durante um mês e meio, ele não é seu ex-namorado, ele é um ex-cara com quem você saiu e tentou alguma coisa, teu ex-peguete, teu ex-ficante, teu ex-futuro ex, aquele que um dia poderia ter sido e não foi, mas não dá para chamar de ex-namorado, não dá para chamar de sogro, o pai do cara, você fica um mês e meio, bicho, com a pessoa, você não tem tempo, para você ser algo de alguém, você precisa de tempo, e é tempo, não é assim, eu fiquei 5 horas com ele, mas a gente super se amou, isso não existe, é uma coisa que a gente precisa, inclusive, entender isso daí, e ela só, que ela tratava com o ex-sogro, com o ex-namorado, e sempre com certeza, com aquela grande possibilidade de volta, só que ela sabia de algo que era muito sério, ela sabia que ela não estava grata, e uma gravidez, de elefante, parece que me contaram, dura mais de um ano, é isso? Gravidez de elefante, que dura muito, um dia acaba, não tem como, a grávida de canelinha, conseguiu enganar até 10 meses, porque ela disse, que ela inventou um negócio, que as pessoas acreditavam, que a gravidez dela, seria de 10 meses, porque essas pessoas, são manipuladoras, e elas conseguem sim, te convencer, ninguém está imune a isso, não adianta falar, comigo jamais, não, com você também, comigo, qualquer pessoa, então a gente também, não vai atacar a coleguinha, que acreditou, porque você no lugar dela, cairia também, o manipulador está 20 passos na sua frente, 20, e você não sabe disso, o manipulador está te manipulando o tempo inteiro, e o manipulador sabe que está te manipulando, você não sabe que está sendo manipulado, então, a gente precisa entender isso aí, e ela vai para, agora, em dezembro, no dia 13, para fazer exames, e a família Leonardo, querendo saber, do netinho e tal, e ela está magra, você vê, tem um vídeo, de ela comprando as coisas, no negócio lá, que ela estaria 17 semanas, eu falei, gente, mas mesmo uma mulher, uma magra, não tem uma barriguinha, e a grávida de canelinha ainda comeu para uma coisa da vida, para engordar e parecer, só que ela ficou gorda, ela não ficou grávida, mas tudo bem, enganava, essa não, ela nem barriga de gravidez tinha, e com certeza, ela chega decidida a tudo, isso foi com, não tem como, sendo ela a assassina, sempre, porque ela nega, que ela tenha feito qualquer coisa, então sendo ela a assassina, sendo uma pessoa, vamos pegar uma pessoa, uma pessoa eterna, uma pessoa que vai para envenenar a outra, ela já está preparando isso há muito tempo, ela está pensando nisso, ela está pesquisando isso, ela está querendo isso, ela está desejando, ela vai fazer, e nada como, destruir na noite de Natal, muitos perguntam, ah, mas será que ela, por que ela não matou o Leonardo, o filho, a paixão, porque ela não quer ele morto, no caixão, ela não quer ser viúva, ela quer consolar ele, com certeza, na cabeça dessas pessoas que fazem isso, elas têm um roteiro já pré-estabelecido, nada como ela, 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 ela estar junto dele, num momento tão difícil, de partida de família, num momento de Natal, não é? Nada como você ter, uma coisa de tristeza, num momento em que todos estão ali, chorando, e você está junto de você, vou fechar aqui, porque esse, não deixei esse computador aberto, e fica, está chegando o WhatsApp, fica, me irrita, nada como você, ser, a melhor companhia na tristeza, também, e nada como você saber, que você construiu a grande, o grande momento de ruptura naquela pessoa que você desamar, mas que não te ama, mas se nada disso der certo, nada como você saber que você é quem fez esse buraco, que nunca vai fechar no outro, mas em princípio, essas pessoas fazem isso, acham que estão imunes, e elas acham que elas nunca serão pegas, porque aí vem a arrogância, por mais que você já tenha mais maturidade, tenha passeado mais, e a Amanda, no caso, ela já tem uma maturidade criminal, porque ela já tem vários boletins de ocorrência contra ela, ela ainda tem uma arrogância, o arrogante, ele não aprende, porque o arrogante, ele tem um problema, ele acha que está sempre certo, nesse caso, ela vai, para, envenenar, aquelas pessoas daquela casa, porque ela sabe que o Leonardo Filho não mora lá, e lá não estaria, então ela chega na quinta-feira, a gente não sabe ainda, as conversas que ela teve, antes com a família, com o Leonardo, porque o celular dela foi apreendido, está bloqueado, ela se nega a dar a senha, e ele vai, ele ir para a perícia, para quebrar a senha, para poder ver, inclusive sempre, se eu digo para você, se você não tem nada a esconder, a melhor coisa que você tem é abrir, e dar o celular, porque assim, ninguém quer ir para a cadeia, nem quem fez, agora quem não fez, não quer mesmo, então assim, dá o celular gente, vai ter o que, um nude, uma troca de conversa mais quente com alguém, é dane-se, beijo foi para todo mundo, quer, quer bobagem, vai querer, porque a cadeia, a minha filha faz aí, pega o que você quiser, aí vai me pegar que você falou mal, ou eu falei mal do outro amiguinho, então para também de falar mal dos outros, para de falar mal dos outros, porque falar mal dos outros, só atrai energia ruim, ai, para, gente que chega querendo falar mal de alguém, falou, mas não quero não, tá, vem aqui para rir, não estou afim de falar mal de ninguém não, eu estou mesmo assim, eu li um cardzinho ótimo, que assim, é, mas o que você me contar, o que o outro falou de mim, eu gostaria de saber, como é que ele se sentiu, tão à vontade, assim, de falar mal de mim para você, eu não quero saber, não vai falar, para mim ninguém mais falar mal de ninguém, não estou na vibe, não quero gente assim, mas, a gente ainda vai descobrir, o que tem nesse celular, porque nesse celular dela, pode ter pesquisa sobre veneno, onde ela comprou veneno, com quem ela comprou veneno, como ela comprou veneno, mas, a gente ainda não chegou no veneno, a gente não chegou ainda na investigação, naquele dia fatídico do dia, 17 de dezembro de 2023, ela vai, passa numa doceria conhecida de Goiânia, e aqui eu já quero entrar, antecipar, para eu não esquecer, porque eu gosto, porque às vezes eu esqueço, com raiva de mim, que eu não falei, eu falo, aí vou falar, eu falo, aí não falo, é isso eu vou falar, quando saiu a notícia, primeiro, saiu assim, mãe e filho morrem de intoxicação, por uma doceira, de um doce que comeram de uma doceira, de Goiânia, muito famosa, pô, a dona da doceria saiu preocupadíssima, ela falou, cara, eu vim do nada construir essa minha loja, vocês não vão fazer isso comigo, eu quero saber o que aconteceu, está aqui todo o lote, vocês peguem tudo, perissim, mas assim, eu olhava aquilo e falava assim, mas gente, eu já tinha ouvido, que depois eu fui ouvir do delegado e do perito, algo que a Rosângela Monteiro me contou, daquela mãe envenenadora lá do Rio de Janeiro, que deu o chumbinho para os enteados comerem e matar os enteados, ela, a Rosângela falava naquela época, que o veneno, o veneno ele é muito rápido, diferente de uma infecção bacteriana, que demora mais tempo para a pessoa morrer, a intoxicação alimentar, ela vai se desenvolver em cada pessoa de uma maneira, com sintomas muito característicos de cada um, e alguns perculiares da infecção, mas eu posso morrer e você não, eu posso morrer em três dias e você em quatro, mas não imediato, a infecção bacteriana não vai te matar, você comeu às oito da manhã e vai morrer, não sei lá, e saiu muito no momento ali, batendo muito forte dessa doceria, eu falei, gente, vai virar uma escola base, a escola base de São Paulo que tem aqui no canal também, que todo mundo sabe, e os professores não tinham feito nada, são inocentes, tipo o caso Evandro, e assim, eu falei, destruir a empresa dessa mulher, eu lembrei disso que a Rosângela falou para mim, eu falei, mas será? Mas não tem muito a ver, tito e feio. quando o Leonardo Filho vai à delegacia para abrir o boletim de ocorrência, em princípio, por uma infecção alimentar, uma coisa qualquer, o delegado, sabiamente, aí vai, quando você tem, gente, a polícia, que gosta de ser polícia, ai, como tudo melhora, porque o cara, ele não está no burocrático, ele não está no crachá, ele não está no distintivo, ele quer de verdade agir, e quando bate ali, o cara fala assim, isso não pode ser, porque é isso que eu estou falando, ele já sabe, né, o cara é manjado, bate com o perito, bate isso aqui, ele fala, não, peraí, vamos lá ver, chega ali, ele chegou no local da casa, onde estava, inclusive, ainda o café da manhã, por quê? Ah, a Amanda vai para a casa dos sogros, chega-se, ela passa no mercado, compra umas coisas, uns sucos, vai para essa doceria, compra essas coisas, é tudo muito de queijo, pão de queijo, doce de queijo, bolo de queijo, tudo muito de queijo, e vai para, volta para o hotel, porque ela não é de Goiânia, lembra? Ela estava em um hotel, ali desde quinta-feira, dia 13, no dia 17, que é domingo, ela passa então no supermercado, tem até as fotos que eu estou passando aí, tem as fotos, tem ela no supermercado, tem ela, ela volta para o hotel, a polícia fez toda a varredura dessa moça, desde que ela chegou em Goiânia, de ela saindo, entrando, que horas ela saiu, que horas ela entrou, mas ela sai do hotel, vai até esse mercado, compra açúcar, compra isso, compra as outras coisas, volta para o hotel, fica um tempo no hotel, e vai para a casa do seu Leonardo Pereira Alves, chega lá e fica três horas, na casa do seu ex-sogro, estavam na casa, o seu Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, a sua mãe Luzia Alves, de 86 anos, essa senhora inclusive tem Alzheimer, e aqui vem um ponto interessante, até para a gente entender a dinâmica, que parece que o Leonardo, pai, que é o pai do Leonardo Filho, ele, que seria o ex-sogro dela, o Leonardo, pai, ele, inclusive, dava o suco na boca da Luzia, então se pergunta até se eles teriam dividido o mesmo copo, isso não vem muito ao caso, mas é bonito se imaginar isso, era um pai que cuidava muito da mãe, era um filho que cuidava muito da mãe, ela mata uma família que se amava, a Amanda Patata, confirmada assassina, ela quis matar o amor, mas o amor não morre, viu Amanda, o amor não morre, ódio também não, que é o que essas pessoas têm muito, mas se ela é psicopata, ela não tem sentimento, então fica sempre naquela discussão, o prazer dela também, sendo ela assassina, ela nunca vai deixar de ter, no vazio da escuridão, da cadeia, ela vai se completar e vai se encher, é com essa memória eterna, de que o que ela fez, é um grande prazer para quem faz, mas ali você vê, quando ele cuida da mãe, ele dá o suco na boca da mãe, ela vai, e ela sabe o que está fazendo, gente, ai meu Deus, e também estava na casa, então, o seu Leonardo, a dona Luzia, e o seu João, o seu João é pai do Leonardo, marido da dona Luzia, avô do Leonardo, filho, eram essas três pessoas que estavam, quando a Amanda fica ali, vai embora, logo em seguida, que ela vai embora, olha isso, que tristeza, o Leonardo manda uma mensagem para a Amanda, falando a Amanda, e ela já voltando para a cidade dela, lá no interior, ele fala, Amanda, pelo amor de Deus, filha, você, eu estou passando muito mal, a minha mãe está passando muito mal, o seu João é pai dele, não, porque ele não comeu nada, o seu João não quis nada, já tinha tomado o café dele, ele não comeu nada não, ele pode ter alguma coisa falado para ele assim, não coma, porque a gente precisa, inclusive, de testemunhas, então é ele que inclusive consegue dizer quem estava ali, porque se o seu João não vivo, não ficasse, talvez a gente nem soubesse que a Amanda teria ido visitar eles, né, e a Amanda poderia não contar, por exemplo, e ele fala, o Leonardo manda, filha, a gente está passando muito mal, você está grávida, porque para eles, ela ainda estava grávida, vamos lembrar que até chá de revelação teve, já disso, ela já não estava grávida, se grávida estivesse, já não estava fazia tempo, e vai saber, né, porque tem uma outra coisa rápida da Amanda, ela tem boletins de outros homens, não sei se são boletins ou já chegou para a polícia, de outros homens de quem ela dizia estar grávida para tirar dinheiro, então você vê que tem aí um modo desoperantezinho dela de inventar gravidez para um homem pagar uma grana para ela, não sei se para um pseudo aborto ou para uma pseudo futura pensão, ou então me dá um cala a boca aqui que eu não conto para a sua mulher que eu estou grávida, sabe essas coisas, né, estelionatária vai ser sempre estelionatária, isso também não muda, e o Leonardo manda para ela essa mensagem, filha, pelo amor de Deus, procura um hospital, porque você está grávida, a gente está passando muito mal, eu estou preocupado com você e com o seu bebê, e ela segue a vida, quando ela chega na cidade dela, que o Leonardo e a Luzia já morreram, pelo menos o Leonardo com certeza já tinha morrido, ela segue para um hospital e fala, não, a gente está passando bem, não, a gente está passando bem, não, a gente está passando bem, e fica nesse hospital, sendo que, na audiência, uma coisa também da Amanda, a Amanda, na audiência, aquele momento que o juiz ouve o custodiado, para saber se houve tortura, para saber se houve abuso policial, isso é super importante, porque nós temos, né, Carlos Evandos da Vida aqui comprovam, que é importante sim saber, para a pessoa poder contar, e até mostrar marca, se tiveram, então ali fica registrado. Nessa audiência, o advogado dela, que nem poderia ser, porque não é o mérito da questão ali, ele traz, pede para ela, mas ela conta, ela fala que ela, ela já foi bulímica, anoréxica, e deprimida, e tem depressão, e que ela se tratava com remédios, que ela para de tomar os remédios, para ficar grávida. Verdade essa, se ela estava tomando remédio, e ela para, para ficar grávida, a pergunta que eu faria para o Leonardo, o filho, você sabia que você ia ser pai? Porque se não, você percebe, inclusive, a premeditação, para conseguir fazer o truque da barriga. Se verdade for, que ela tomasse os remédios, porque também tem que ser, né, ou também já está fazendo uma cama ali, de surto, de doença mental, para, ainda mais hoje em dia, que manicômio judiciário, antes eu falava, vai para o manicômio, que é prisão perpétua, como ela não tem mais mesmo no Brasil, nada como depois, você não ser nem penalizado, ir para um hospital psiquiátrico, depois ficando no CAPS, pegando um remedinho, coisa boa, tá? E psicopatia, se psicopata ela for, psicopatia não tem surto, você é psicopata, você não está num surto psicótico, você é psicopata, se for, você não tem, você é um psicopata, é como você, sei lá, ter olho castanho, você vai ter olho castanho, ah, pus malente, me lembra, mas é castanho, então, entendeu? Então assim, já não sei se ali está fazendo uma cama para um surto, para uma tristeza, apesar de ela não confessar e dizer que não, mas a Amanda se dirige para esse hospital, né? Esse hospital fica. Quando o Leonardo Filho, aí começam a sair as matérias sobre a história, dessa doceria, quase destrói essa doceria, não vou falar o nome da doceria, até por respeito a essa empresária, coitada, que passou aí, eu acredito que foi, ela foi do infernaço ao céu depois, porque quantas pessoas podem ter ficado mandando mensagem odiosa, porque as pessoas gostam de odiar, né? Ou como é gostoso odiar, parem com isso, gente, de hater. Não é legal ser hater, hein? Não é legal, não é bonito não, você é um hater porque você é uma pessoa sozinha, então vai fazer amiguinho na rua, e se você for chato, você não vai fazer amiguinho, então o problema é seu que é chato, e não tem, não existe cura para chato, vai tentar uma terapia, para falar, eu sou chato por quê? Não sei, melhora, né? Agora para de ser hater, ai, 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 gente chata, mas aí, nós não somos chatos no canal, então eu não estou falando com ninguém aí do outro lado, mas se você tiver um coleguinha, chato, manda esse corte para ele, para de ser chato, chato, e ai, vou ter que tomar a minha garrafinha, que está lá na loja, então eu vou, hum, hum, ó, Odetinha, coisa mais linda do mundo, ô meu bichinho, saudade de você, saudade tem o físico, porque emocional, ela está comigo sempre, mas, ai, a Amanda, fica ali, o Leonardo, vai para a polícia, fazer aquele boletim de ocorrência, o Leonardo, o filho, que era em princípio, por causas naturais, a polícia desconfia, vai até o serviço de verificação de óbito, pede para analisar qual é, o que que teria matado, porque se a infecção é bacteriana, vai aparecer a bactéria, e eles se dirigem para a casa do pai do Leonardo, o filho, ali eles veem a situação, chama a perícia, que pega absolutamente tudo, e pergunta, como foi a dinâmica desse café? Ah, como o seu João, o pai do Leonardo Pereira Alves, avô do Leonardo, filho, não morreu? porque não comeu, ele consegue contar, que a Amanda os visitou pela manhã, e aí que levou, e ela que teria levado tudo aquilo, a polícia que é safa, que sabe, que gosta do que faz, esse delegado já sacou, que ali não era uma infecção bacteriana, por tudo aquilo que eu já contei, ela morreu muito rápido, os dois morreram iguais, com os mesmos sintomas, são coisas muito diferentes, acontecem diferente, ele sabia, é um delegado, que sabe do seu, negocinho, sabe do seu trabalho, da sua labuta, esse delegado, então, perde, e vai querer conversar com a Amanda, pergunta para o João, e a Amanda que veio, ela comeu? Ele diz, comeu, ele fala, eu não comi, mas ela comeu, ele vai até a Amanda, chega na Amanda e pergunta, Amanda, vida, como é que você está? ah, eu estou no hospital do mal, e ele fala, pera, me diz uma coisa, como é a sua relação, o que aconteceu? o senhor foi lá, comeu, ah, eu não sei, eu comprei, pode ter comprado alguma coisa estragada, eu não sei se estou mal, ele fala, tá bom, calma, aí ela fala assim, ele fala, mas você, como é a sua relação com a família? aí, eu estou super mal, mas a minha relação com a família era ótima, ele fala, que bom, que era ótimo, então tá, então não tinha problema nenhum com eles, não, você terminou com o Leonardo, filho numa boa, terminei, então tá bom, então fica aí, obrigado, beijo, vai lá com o Leonardo e pergunta, Leonardo, filho, coração, e aí, como é que era a história com a Amanda? ele fala, horror, ela é uma chata, o término foi muito complicado, ela não para de infernizar, tal, mas ele não sabia ainda, que existia a Amanda interligada, aquelas, aquelas ameaças que ele vinha recebendo, a polícia, então, pergunta, ele fala, eu tenho recebido ameaças, desde que eu terminei com ela, eu terminei dia 10 de agosto, oficialmente, e 10 de agosto, a polícia, ele falou, eu fiz inclusive boletim de ocorrência, esse delegado puxa, pela delegacia, de internet lá deles, de Goiás, a investigação que já estava em andamento, a investigação já estava apontando, que, os perfis falsos de Instagram, tinham saído da Amanda, e que, aquelas ligações, tinham, eram ligações feitas, por login e senha, da Amanda, o número, olha só, por que que não é difícil, se uma pessoa sabe fazer tudo isso, por que que não é difícil ela ter, inclusive, falsificado exames de gravidez, diploma, isso, aquilo, porque ela tem um conhecimento de tecnologia, não estou falando nem de Dark Side, é, Dark Side é ótima editora, desculpa, estou falando de Dark Web, não, ou de Deep Web, eu estou falando, é, do, do raso, mas também, se uma pessoa quer muito fazer coisas ilícitas, nada como tentar entrar na Deep Web, também ali conseguir outras coisas, como diplomas falsos da vida, no caso dela, o que se mostra, que é por isso que foi tão rápido, porque como o Leonardo Filho, tinha feito esses boletins de ocorrência anteriormente, a polícia já estava no processo de investigação, não é que foi investigado em dois dias, eles puxam isso, e conseguem fechar muito bem o caso, por que? eles falam com a Amanda, ela fala que estava ótima, estava bem, mas que ela não estava tendo nada, que comeu, ai, estou super preocupado, fala que a relação dela era excelente com o Leonardo, mentirosa, o Leonardo sofrendo stalking, buscando inclusive o autor do stalking, para, né, porque stalking é crime hoje, a polícia que já estava investigando, já tinha chegado que os Instagrams falsos vinham da Amanda, e que esses números falsos vinham de um, de um aplicativo qualquer, que conseguem pegar o seu número de telefone, e clonar ele em outros, só que é sempre o mesmo número, e este número de telefone, que estava ligando, clonado para o Leonardo, esses mais de 100 números, esse número falso estava no nome do irmão da Amanda, mas o login, o e-mail e a senha eram da Amanda, então ela pegou o telefone do irmão, e o irmão, coitado, vai se ferrar um pouco, vai ter que ir lá explicar, essas pessoas não tem pena de ninguém, então assim, ela, a polícia já sabia que, ela que mandava os perfis de Instagram falsos, e ela é que ligava para o Leonardo, ameaçando para ele e para a família, então a polícia tinha toda essa informação já, para poder em dois dias, fechar muito bem, pede a prisão preventiva dela, por quê? com base em tudo isso, os produtos foram periciados, não se constatou ainda qual é o veneno, se constatou que não estava estragado, mas ainda não se sabe qual é a substância que ela usou, porque ela inclusive fala que nada fez, então eles agora vão ter que periciar o celular, para ver se acha o local, periciar as substâncias todas que tem ali, para tentar encontrar, porque isso demora mesmo, o caso aconteceu dia 17 de dezembro, eu estou aqui falando dia 21 de dezembro, então, tem, então tem, as coisas também, né gente, mas eles, e assim, a polícia de Goiás, assim, de aplaudir, se tivesse Oscar de polícia, este ano iria para Sorriso, sendo que eles teriam que dividir, para Sorriso e para Goiânia, porque Sorriso Mato Grosso, da chacina, porque essa pega rápida de polícia é muito legal, porque você consegue se sacar logo, a Amanda então é presa, alegando que ela não fez nada, ela estava até em uma UTI lá, já tinha passado para a UTI, diz ela que tentou se matar, tomando umas coisas, com sei o que lá, e correu de novo para o hospital, e lá foi para a UTI, eu estava ali, né, ela foi presa, diz ela que o delegado quando chegou lá, não é, não acho que não é esse mesmo delegado, é o delegado que faz a prisão, ou sei lá se é delegado, que eles chamam tudo de delegado, podia ser algum, ah, falou que ela era vagabunda, falou olha para cá, sei lá, ela falou isso na audiência de custódia dela, pode ser verdade, pode ser verdade, está errado, não pode agir assim, né, ela foi algemada, e se questionou muito a algema dela, por que ela foi algemada? Porque hoje em dia, algema não pode, eu não entendo isso, mas a algema, a pessoa tem que ser algemada, quando ela tem problema de estar, contra a vida do polícia, e contra a própria, ela não tinha tentado se matar, segundo ela, então ela tem que ser algemada, vai que ela tenta se matar de novo, então a algema tem uma lógica jurídica, para ela estar com essa algema, que tem um monte de gente, ah, que é vissuda, tem que ser algemada, ela não tentou se matar, está dentro da norma, eu sou a favor da algema, né, desculpa, não tem esse papo não, você fez porcaria? Vai ser algemado, não quer ser algemado? A gente não faz, não faz crime, não é simples, ah, eu não quero ficar mais de 30 anos na cadeia, então não faz, então segue na linha, como todo mundo, como a parte das pessoas, você não quer ser preso, não seja um criminoso, não quer usar algema, não faz, não faz bobagem, é simples, meu Deus do céu, é uma coisa tão lógica, com essa prisão dela agora, veio toda essa hecatombe, de quem é Amanda, Partata, nome de personagem de Agnaldo Silva do mal, fantástico, daqui a Agnaldo Silva teria criado esse nome, Amanda Partata, ela está presa agora, não confessa o crime, diz que não foi ela, que não é ela que estava stalkeando o Leonardo, filho, mas isso está provado, aí, é assim, um mais um, vai dar igual a dois, na matemática, e no caso dela, esse stalking online, não tem curva, não tem contexto, não tem, fora de, fora de interpretação, não tem humano, na tecnologia, um mais um, vai ser igual a dois, e nesse caso, vida, esses perfis saíram de você, esses falsos, do Instagram, que a meta foi muito rápida, parabéns para a meta, para o grupo meta, do Facebook, e do, porque às vezes eles demoram, nesse caso, eles foram muito rápidos, ajudando, porque já estava essa investigação sendo feita, e se tudo fosse descoberto agora, porque muita gente falou assim, mas por que esse Leonardo estava sofrendo ameaças, ele tem alguma coisa esconder, esse moço, não, não tem nada, tanto foi lá e fez o boletim de ocorrência, então vamos parar também de querer atacar a vítima, porque a grande vítima final, seria o Leonardo, o filho, não a morte, mas tudo aquilo que eu já falei, ela teria esse controle, talvez a volta pela dor, ou pelo menos, se ele não me quiser mais, eu te dei o pior para você, e eu fiz isso, achando sempre que não seria pega, óbvio, porque a gravidez ia, não teria como, a não ser que ela virasse a grávida de canalinha, parte dois, e ela pegar alguma grávida, cortar a barriga, tirar o bebê, e falar, olha o seu filho, não existe, não faz isso gente, porque não tem como, não vai rolar mesmo. deixa eu ver se tem mais coisa aqui, que esse daqui eu tive que ficar fazendo bastante coisa aqui, vamos ver, segundo, delegado, a motivação é a rejeição, ela não gostou de ser rejeitada, sim, sim, talvez o Leonardo, eu não sei qual é a condição financeira do Leonardo, mas se ela tem outros homens, que ela já tem todo o truco da barriga para tirar dinheiro, talvez o Leonardo unisse muitas coisas para ela, uma família que ela pode não ter, não sei qual é a família dela, um homem para chamar de seu, que ficasse bem na foto do Instagram, dinheiro, poder, eu não sei como é essa família do Leonardo, não sei como é o Leonardo, mas com certeza a rejeição dele, a ela, faz com que ela não queira, né, ser rejeitada. O veneno, tem aqui também, o veneno, provavelmente deve ter sido colocado nos sucos, porque o perito fala uma coisa muito interessante, junto com o delegado, que é mais rápido você dissolver um veneno no líquido, do que num bolo, mas teria que ter feito no bolo, né, e ela não tinha, no pão de queijo, essas coisas assim, então realmente, ela deve ter feito o, colocado nos sucos, como eu disse aqui, a Amanda consumiu alimentos, mas com certeza não os viu envenenados, né, porque ela está viva, ela não queria se matar, ela queria estar bem viva, para ver, ela diz na audiência, que acabaram com a vida dela, porque ela agora é filiomidiática, e que ela é inocente, se ela for inocente, está aqui todo o espaço aberto, sem que ele também for culpado, está o espaço aberto no canal, para o advogado dela falar, gostaria muito de entrevistar o Leonardo, se ele quiser falar, o seu João, se ele quiser falar, a irmã do Leonardo, que perdeu pai e avó, qualquer pessoa, em nome das vítimas, é só entrar aqui, equipebetorribeiro, arroba gmail.com, que a gente põe prioridade, gostaria muito, estamos indo atrás, mas fica aqui também o meu convite, para o perito, para o delegado, que agiram de maneira exemplar, para todo o mundo, como deve ser um policial, parabéns mesmo, vocês sabem que quando eu falo, eu falo, quando eu reclamo, eu reclamo, mas assim, o delegado Carlos Alfama, excelente delegado, fica o meu convite, para entrevistar, e também, sempre de novo, reforçando a parte da Amanda, quem quiser também, o canal está abertíssimo, eu acho que esse debate, é sempre importante, para a gente ter, para as pessoas poderem compreender, todo o processo, nesse nosso estado, como é, espaço democrático, estado democrático de direito, assim que a gente deve agir, para a família do Leonardo, os meus sinceros, sentimentos, pêsames, é muito difícil falar nessas horas, porque, está mais em datas, eu que perdi o meu pai, no dia 21 de dezembro, de uma morte aguardada, porque ele estava com câncer, tal, não sei o que lá, ele estava muito mal, a gente só não sabia, que foi próximo ao Natal, no nosso caso, foi um Natal muito bonito, porque foi um Natal de união total, de família, com o meu pai ali, presente em espírito, em lembrança, mas foi, de uma maneira, muito marcante, o primeiro Natal sem ele, e muito triste, eu imagino para vocês, só imagino, porque é uma dor, que eu não tenho que dizer, que eu consigo saber qual é, deve estar dilacerante, é dilacerante, para essa família, principalmente, que eles deviam estar cheios de plano, para o Natal, você vê que era uma família unida, é uma família unida, a Amanda não vai conseguir, destruir a união e o amor, a Amanda talvez, ela seja a cola, que vai viver, para o resto da vida, entre os irmãos, entre o avô, e tudo mais, mas que é muito duro, você saber, que eles não precisavam, ter morrido, e que, essa pessoa que entrou, não precisava ter entrado na sua vida, que triste, ninguém tem culpa, a culpa, se ela assassina for, é dela, em princípio, parece que não tem nem ajuda de ninguém mesmo, essas pessoas agem sozinhas, pessoal, isso eu vou deixar aqui, agora também, o audiência de custódia, da Amanda, para vocês poderem ver, o que ela diz, como foi a audiência, e tudo mais, muito obrigado, e daqui a pouco, a gente volta, tem vídeo todo dia mesmo, meu amor, porque, infelizmente, neste canal, conteúdo vai ter sempre, mas a gente precisa entender, como essas coisas acontecem, para a gente, inclusive, se preservar, a não permitirmos, que Amandas, entrem nas nossas vidas, e essas pessoas, entram, pessoal, Feliz Natal, muito bom Natal, para todos nós, Feliz 2024, a gente chega aí, em breve, com uma live especial, com a Rosângela Monteiro, sobre este, casão aqui, da Amanda Patata, com mais as últimas informações, até lá, continua, tem vídeo todo dia, aqui no canal, beijo, e até daqui a pouco. O que é o seu nome completo? Amanda Patata Martosa. Eu preciso só, que você fale mais álcool, tá? Amanda Patata Martosa. Quantos anos você tem? 31. Mais álcool. Repete o favor. 31. O nome da sua mãe? Ana Cláudia Silva Partata. Você trabalha? Uhum. De que? Eu sou, eu fui advogada, né, e agora, eu cheguei com psicóloga, tava terminando de montar o meu consultório, tô terminando de montar o meu consultório. Então, você não tava atuando, não? Não. Não. Você tem residência fixa? Tem. Tem filho? Não. Eu perdi a minha bebê. Você, eu tô só deixar consignado na data aqui, tá? Que nós vamos realizar, deixar aqui no vídeo. Nós estamos realizando a custódia aqui, porque ele foi protocolizado em duplicidade aqui, na comarca de Aparecida de Goiânia, tá? E, por ser distrito da curva e ordem ter sido emanada daqui, nós estamos realizando aqui na comarca de Goiânia, tá bom? É, e parece também que a questão de horário, de protocolo... Aqui foi preenso. Aqui foi. Primeiro que eu já apareço. Você tem alguma doença grave? Não. Toma remédio controlado? Bom, eu tava tomando, né, eu fui retirada da clínica, mas eu não sei nem falar pro senhor o que que eu tava tomando, porque era irrejetável. Mas isso foi ontem. Isso foi ontem. Não é uma coisa contínua que já tá na prescrição, você tem algum diagnóstico, alguma coisa recorrente? Não, não. Você tem alguma deficiência física? Não. Você se considera mulher? Sim. É viciada em alguma droga? Não. Ou álcool? Não. Tem algum antecedente criminal? Não. Nunca foi presa? Não. Você tá acompanhando advogado, advogado, tem direito de estar em silêncio, mas o objetivo dessa audiência é só a gente verificar as condições de sua prisão, tá bom? Você foi, quando foi presa, você sofreu alguma agressão? Você sofreu alguma agressão da polícia? Por quê? Primeiro, né, eu tinha acabado de sair da UTI e ter sido internada em outra clínica, então eu tava no acesso ainda. O delegado começou a me chamar de vagabunda, batendo, e não vou pedir pra falar. Tá legal. Outros homicídios. Equipe lá, tava fardado. Eles estavam fardados, aí eu perguntei por que eu tava sendo presa e perguntei pelo meu mandato de prisão. Na hora, eles não tinham o mandato, ficaram em linha de A. E só onde? Dentro da clínica? Dentro da clínica. Aí eles enviaram documentação pra clínica, porque eles não tinham documentação pra me tirar de lá. mas tinha o capo, tinha o... É, assim, é, estavam eles, o crachá, o... O crachá... Pra saber o seguinte, independente disso, alguém te agrediu fisicamente. Fisicamente. Aí, quando a gente tava lá dentro da delegacia, eu pedi pra chamar o meu advogado, que naquele dia eu conversava, aí ele pegou, fez assim, na minha... no meu rosto e disse pra mim, advogado só vai só vai piorar a sua situação. Aí eu falei, na... Aí ele falou assim, ah, se você desbloquear, se você me contar tudo, quem sabe eu mando chamar seu advogado. Aí eu falei, eu vou falar na presença do advogado. Aí ele perguntou, aí de novo, se me chamou devagado, porque eu era uma vagabinda. Ah... os advogados já estavam bem machucados por causa da gasometria, mas ainda assim, aonde que eu dou as algemas... Tava, perguntei por que que eu tava algemada, que era... Eu tinha muito tempo que eu tava algemada, eu continuava, permanecia algemada, e foi isso. Até os meus advogados chegarem, aí quando eles chegarem as pessoas vão em um lugar onde eu fico de perfil. Isso tava na presença do pessoal da clínica lá, de médico, de alguém assim, ou não? Lá, não. Dentro da clínica, lá na porta da clínica, eles me retiraram da cama, eu tava deitada, no quarto com outras pessoas, e o resto dentro da sala do delegado. Eu tô... Eu tô... Amanda, eu cheguei meu conhecimento, queria que você confirmasse ou não, se você já fez tratamento pra... Se eu não sei que acho que também a ilumina. Já ilumina, a hemorexia, já fiz para a inscrição. E se você já tomou remédios pra essas patologias? Pra todas elas. Pra todas elas. você até quando tomou essa medicação? Até um pouco antes de engravidar, tem a ilícita, de olho. É, deixa vir, então, você sofrendo o uso desses medicamentos. Isso. Outra questão, temos informações também de que houve no hospital onde você estava encarnada, você em algumas oportunidades tentou tirar sua vida. Confirma e pode declinar pra nós a forma como isso foi feito. Confirma. Isso acabou, essa história acabou com a minha vida. uma história mediática, pra mim, todo mundo já viu meu rosto, acabou a minha vida. Então, realmente, tentei mais de uma vez e... depois do pardo? Depois do pardo. Antes, não. Você já tinha tentado tirar sua vida antes? Tomando remédio? Tomando remédio. Doutor. É, ontem, a hora que você foi retirada na clínica, você se lembra da... não estava de relógio, mas se era ou se era noite. Era noite. Assim, com os senhores e com os desrespecimentos que eu comprei. Eu espero tanto seu tempo de cumprimento ao mandato de prisão. O estereo público não vê irregularidade a ponto de maturar o ato e deve ser homologado. Observo que o uso de algema foi justificado pela autoridade de decisão e foi às quatro e o pediço no movimento e de recolhimento foi às seis. Mandado devidamente juntado e certificado CNMT foi às nove. Então, aqui é uma oportunidade de entrar no mérito apenas para averiguar a regularidade do ato. Não vê nenhuma anulidade a ponto de maturar, até porque não houve algum prejuízo à custodia. O motivo pelo qual o Ministério se manifesta pela homologação do ato e a comunicação do juízo expedidor da ordem de mandado de prisão. Doutor. senhor juiz, também sem ingressar no mérito quanto à decisão que decretou a prisão temporária da custodiada, a efetivação da prisão se deu de maneira ilegal. A ordem de prisão foi assinada eletronicamente pelo Dr. Luiz Flávio Cunha Navarro no dia de ontem, 20 de dezembro, às 18 horas e 13 minutos. A custodiada se encontrava internada mediante prescrição médica na atua clínica situada em Aparecimento em Goiânia. Em consulta ao site Google Maps é possível identificar que entre a delegacia de homicídios e a Pax Clínica de Aparecida são aproximadamente 12 a 13 quilômetros, 12 a 12, 14 quilômetros dependendo do trajeto a ser abortado e no horário da consulta há pouco aqui, por volta de 11 da manhã demoraria cerca de 26 minutos para a realização desse trajeto. Considerando que ontem, por volta das seis da tarde, acredito, isso é axiomático, que o trânsito estivesse mais carregado, acredita-se que o tempo tenha ainda sido maior. A unidade hospitalar deve ser considerada como uma extensão no domicílio dada a indicação médica, de forma que o ingresso da autoridade policial dentro da unidade hospitalar naquele horário configura a violação de domicílio, por essa razão, deve ser relaxada a prisão temporária. Também, da mesma forma, excelência, a estudiada foi na data de ontem, na data, aliás, de na data, aliás, de terça-feira pela manhã, atendida inicialmente no serviço de urgência da Unimed, e aí, encaminhada, foi solicitada uma vaga de TI, em virtude do quadro que ela apresentava naquele momento, que foi encaminhada para o Hospital Premium Mater Dei, permanecendo na UTI daquela unidade hospitalar até a manhã de ontem. Isso foi informado à autoridade policial através de petição, subscrita por este defensor. Na manhã de ontem, em virtude de fatos até por ela aqui relatados, houve encaminhamento à unidade psiquiátrica da Pax Clínica, onde ela foi admitida e medicada, e lá se encontrava, tendo sido de lá retirada. De forma que aparenta-se de uma mínima imprudência bastante elevada da efetivação da prisão naquelas circunstâncias. Outra informação também relevante para a formação da convicção de nossa excelência é que o delegado, o que mostra no contexto laborativo que a custodiada e a sua defesa tem atuado na percepção, é que a informação de que ela estava custodiada na Pax Clínica foi apresentada verbalmente justificada à autoridade policial. Então, em síntese, excelência, as razões pelas quais se requer o relaxamento da prisão ou a incumulação eventual, a determinação de transferência dela para uma unidade hospitalar, é que a prisão se efetivou em descumprimento à garantia constante do artigo do inciso 11 da Constituição que estabelece a inviolabilidade do homicílio, sobretudo também porque foi efetivada durante o período de outubro. É o que se requer, excelência. Com vista da manifestação das partes, primeiramente fazer algumas considerações prévias aqui que a natureza é um pouco preventivas em relação à natureza da audiência em si. Entendo que com razão a defesa no sentido de todas as considerações da presunção, inclusive fática da distância entre o cumprimento do mandato e a distância da vergacia até o local onde a custodiada se encontrava, devidamente informada pela própria defesa, a autoridade policial, só que a princípio é considerar o seguinte, que o objetivo da audiência de custódia é para averiguar, segundo o próprio código, o Pacto de São José da Costa Rica, a eventual ocorrência de abuso de autoridade, já que era um direito constitucional, internacional, de todas as pessoas, com decorrência até do próprio princípio da dignidade humana, em que as pessoas ficavam em cárcere por períodos bastante longevos, sem que fosse apresentar as autoridades judiciais, e com risco grave de terem sofrido abuso de autoridades, e daí porque houve um périto do próprio representante do CNJ, na época, o ministro Ricardo Lewandowski, que percorreu todos os tribunais de justiça, determinando a implementação das audiências custódias em todo o país, e isso, a despedida e resolução do CNJ, posteriormente, foi incorporada ao nosso sistema normativo. Daí, porque, até em relação a este caso concreto, independente do protocolo da petição ter sido feito primeiramente aqui na Comarca de Goiânia, entendo que, com razão, esse juízo está analisado da custódia, já que o objetivo da custódia, principalmente, é a averiguação presencial se houve abuso de autoridade ou não. No caso concreto, como relatado pelo Ministério Público, apesar de ter sido utilizada algemas e a custodiada não apresentar risco concreto para as autoridades policiais, com a natureza do crime em relação às autoridades, as algemas foram justificadas, consoante a assuma do Supremo, pela possibilidade que a mesma até declarada aqui tentou tirar a sua própria vida da educação. Obrigado. 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 Obrigado.